que diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia, meus queridos, essa parte aqui do versículo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz aí, meu irmão, que aqui, que a palavra, não é? Essa palavra é uma palavra que tremenda para mim e para você nessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, o salmista aqui, no salmo de número 30, nem em diante, não é? Ele vai falar para nós que a benignidade de Deus, ela é eterna, enquanto a sua ira só dura um momento, a benignidade do Senhor é eterna, não é profundo, isso é, e isso é baseado, não é? Ele vai dizer isso, baseado, vai dizer para nós, sobre o processo do choro, o tempo do choro, e quando que nasce a alegria, então é uma palavra de ânimo para a sua alma, para a minha alma, para todos nós, quando ele diz que o choro, o choro, as lágrimas que a gente derrama, só dura uma noite, Veja bem, o choro pode durar uma noite, ele afirma para nós que o período do choro, o tempo do choro, a duração do choro, é uma noite, isso aqui, já alimenta o nosso coração, Porque ele está dizendo para nós que tem tempo para chorar, e tempo também para esse choro acabar, tem um tempo certo para esse choro terminar, tem um tempo certo para essas lágrimas secarem, tem um tempo certo para eu viver e você viver uma nova fase nas nossas vidas, Então o salmista aqui está dizendo que o sofrimento, o choro, a lágrima, ela não é eterna, ela não é para sempre, ela dura uma noite, um período de tempo, porque às vezes, meus amados, a gente passa, não é? Diante de situações, às vezes, nós passamos diante de processos, que dói tanto, é tanta dor, é tanta dificuldade, é tanto sofrimento, que a gente pensa que nunca vai acabar, Mas a palavra que o salmista está dizendo para nós, é que ele, é que essas lágrimas, elas só duram uma noite, é que o choro, ele só dura uma noite, Veja bem, quando ele fala que dura uma noite, ele não está dizendo que vai durar uma noite, não é? No período que a gente conhece como noite, e no outro dia, quando amanhecer o dia, quando arraiar, quando for amanhã, às sete da manhã, já vai amanhecer, acabou o oito ponto final, não é isso, Isso aqui é uma reflexão, que o salmista quer trazer para nós, em todo o contexto do salmo 30, ele fala da benignidade, da bondade de Deus, De revelando que ela é eterna, que ela não tem fim, enquanto aquilo que é ruim, aquilo que traz dor, aquilo que nos causa dor, aquilo que causa algo de ruim, Que dura isso tudo, só dura apenas um momento, ou seja, comparado a benignidade de Deus, isso não é nada, ou seja, se acaba, termina, o choro pode durar uma noite, Mas a alegria vem pela manhã, significa que o sofrimento não é eterno, significa que sofrimento não é para sempre, tem um período para acabar, tem um período que Deus determinou para as tuas lágrimas terminar, Tem um período para o teu sofrimento passar, vai passar, então eu estou pregando nessa noite para alguém aqui, que de repente, de ontem para hoje, passou a noite toda chorando, Não conseguiu nem dormir, o problema ficou todo o tempo martelando na cabeça, todo o tempo gerando inquietação na sua alma, Você levantou de madrugada, orou na madrugada, mas ainda não sarou esse buraco, esse vazio na sua alma, acordou várias vezes, tentou colocar remédio, tomar remédio, Tomou vários tipos de medicamento, mas não conseguiu dormir direito, aí você veio aqui nessa noite, e para quê? Para ter paz, Mas Jesus diz nessa noite, que ele é a tua paz, Jesus é a sua alegria, Jesus tem o poder de trazer a solução para o teu problema, E ele sabe que você está passando, ele sabe as dores que estão incomodando o teu coração, ele sabe os sentimentos que permeiam a tua alma, Ele sabe, derrestroplácio minédia, como foi a tua noite, de ontem para hoje, e como você passou o dia, Ele sabe, ele conhece o telefonema que você recebeu, a notícia que veio, que te machucou, o zap que você leu, e quando você leu, o chão saiu na mesma hora, Ele sabe o nó na garganta, ou aquilo que está atravessado na sua garganta, ele sabe como está, derrestroplácio minédia, o teu coração, Ele sabe que a noite de ontem não foi boa para você, eu estou pregando para alguém que não teve uma noite boa, Eu estou pregando para alguém que não passou o dia bem, eu estou pregando para alguém que a noite, o seu dia, os seus dias, Tem sido aí, meu irmão, minha irmã, como disse o salmista, de dor, luta, choro, mas como ele também disse, o choro só durou uma noite, Que foi uma noite de sofrimento, foi uma noite de lágrima, uma noite de luta, uma noite de guerra, que talvez você passou por uma perda, Talvez porque você se decepcionou, talvez derrestroplácio minédia, porque você recebeu uma notícia de morte, Ou notícia triste, que te abalou a estrutura, talvez porque a desgraça, aleluia, tentou bater na tua porta, Quem sabe aí, porque a pessoa que você amava te traiu, eu não sei qual foi a notícia que você recebeu, derrestroplácio, Mas Deus sabe como está o seu coração, Deus sabe como foi a sua noite, E eu estou pregando para alguém que passou a noite chorando, passou a noite se lamentando, Passou o dia chorando e se lamentando, e que está debaixo de uma guerra muito grande, E está dizendo, irmão Rosa, a senhora não faz ideia das lágrimas que eu tenho derramado, Noites e noites e noites e noites, e a coisa não termina, o processo não acaba, Mas eu posso trazer, meu irmão, minha irmã, uma esperança para o teu coração nessa noite, É o que a Bíblia diz, que para mim e para você, que esse sofrimento seu, ele não é eterno, Esse sofrimento seu só dura um momento, pode estar te machucando muito, mas vai passar, Você pode estar sofrendo muito, mas vai passar, pode estar te incomodando demais neste momento, mas vai passar, Pode gerar muita insegurança e muita incerteza na sua vida, no teu coração, mas vai passar, Não é eterno, você não vai passar a vida inteira chorando, você não vai passar a vida inteira sofrendo, O que o salmista quer dizer para nós, é que a vida do ser humano tem fases, é uma fase difícil, São os dias maus que Efésios fala, sabe? O Senhor diz, revestir de toda a armadura de Deus, para vencer os dias maus, Então é uma fase de dias maus que estamos vivendo, você está passando, quem sabe, por uma fase muito ruim, Que é a fase do choro, é a fase do luto, é a fase da dor, é a fase da enfermidade, é a fase da doença, É a fase do desemprego, é a fase das portas fechadas, e você sabia que é importante a gente viver essa fase, A viver o processo do luto, viver o processo da dor, viver o processo da perca, viver o processo, é difícil, Eu sei que a palavra, é uma palavra de ânimo, mas a realidade também deve ser dita, não é? É necessário a gente saber passar, por quê? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de boa ânimo, eu venci o mundo, Se ele disse que teremos uma aflição na vida, uma única vez na vida, uma única fase da vida de dor e sofrimento, não, Ele disse, no mundo tereis aflições, foi no plural, aleluia, mas tem de boa ânimo, Ou seja, são fases da nossa vida, não é? Se tem fase, se é no plural, são muitas, Se são muitas, não é uma só, durando muito tempo, é várias, durando com pouca duração, Vamos continuar crendo, é importante você, meu irmão, minha irmã, viver essa fase do luto, do choro, da dor, do sofrimento, Existem momentos que é momento para chorar, existem momentos que é momento da gente sofrer, Em Eclesiastes diz isso também, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, de abraçar, Existe tempo para todas as coisas, a nossa vida, ela não é só de alegria, não é só de vitória, não é só de bonança, Não, a vida é feita de momentos, momentos tristes, momentos alegres, momentos de vitórias, momentos de derrota, A vida tem muitos momentos, muitas nuances de momentos da nossa vida, e eu preciso aprender e a controlar o meu coração, Você precisa aprender a controlar o seu coração, mediante os processos da nossa vida, Para que os momentos que a gente está vivendo, não se torne pior do que já nos apresenta, e mais apavorante a nossa alma, Eu preciso, meu irmão, aprender a administrar as minhas emoções, você também, mediante os momentos que estamos vivendo, Ou seja, manter o controle e o domínio próprio, para que essa dor na nossa vida, esse sofrimento, Não nos causa aí, uma dor maior, um colapso pior, na nossa vida, a Bíblia, ela é clara, ela é categórica, Ela revela, meu irmão, quando ela diz que existe um tempo para todas as coisas, E talvez, o tempo que você está passando, é um tempo de luto, quem sabe o tempo que você está passando, É um tempo de choro, um tempo de dor, um tempo de enfermidade, um tempo de um processo, de uns dias maus, Então, viva esse processo, como eu estou vivendo e você também, Se o tempo que nós estamos passando é um tempo da dor, então vamos viver a dor, Porque a gente não aprende só em dias de vitória, né? Um bom marinheiro só se faz em, não é em mar calmo, é em mal, em mar, não é bravio, Então, meus irmãos, vamos sair mais vitoriosos, vamos sair de posse de vitória, De tudo isso que estamos passando, a gente aprende também com o sofrimento, A gente aprende com as decepções, veja que hoje você já fica meio ressabiado, Em confiar em qualquer um, em qualquer uma, em qualquer situação que lhe apresente, Ou com qualquer pessoa que abra aí um sorriso para você, não é verdade? Por quê? Porque você já foi machucado, machucada, sofreu, se decepcionou, Então, você já fica aí, não se entrega tão facilmente às artimanhas de Satanás, A gente aprende com as perdas, a gente aprende, meus irmãos, dessa maneira, E as perdas, elas nos ensinam a valorizar mais, o sofrimento nos ensina a valorizar mais a saúde, Mais o bem-estar, mais estar na presa do Senhor, o mais estar em boas companhias, Em ter mais empatia, em ter mais compaixão, e tanta coisa que o sofrimento nos ensina, A valorizar a saúde que nós temos, não é verdade, quando a gente tem, A gente no instante valoriza, porque a gente já teve doente, Então, Salomão queria falar disso, quando ele falou, Que o ser humano aprende muito mais num velório, Isso está lá em provérbios, Aprende muito mais num velório, do que dentro de uma festa, Porque o luto, ele nos ensina, nos faz refletir, nos faz pensar, Talvez você está passando aí pelo processo de luto, E eu não estou falando luto literal, Luto porque alguém da sua família morreu, não, Eu estou falando de um luto porque ele trouxe uma dor, um sofrimento, Foi uma perca, um desemprego é um luto, Um divórcio é um luto, É um processo doloroso, E você que quer dizer, É, não, mas eu estou assim, mas está tudo bem, está tudo bem, Está tudo bem, eu sou forte, eu sou forte, eu sou firme, Não está não, não está muito legal não, Você sabe que não está, Você não precisa ser forte o tempo todo, Viva o processo da dor, Viva o processo do choro, Viva o processo do luto, Passe pela dor, se tiver que chorar, chore, Se tiver que sofrer, sofra, Chore, grite, mas nos pés do Senhor, Só não deixe com que esse sentimento venha se eternizar em você, Porque o choro só é para durar uma noite, Não é para ser eternidade, Perceba que as palavras que eu estou usando aqui, meus irmãos, Nessa noite, falando com você, É para você, Aleluia, eu creio que Deus é isso que ele quer falar com você, Para você viver o momento, E não se agarrar a ele de uma tal maneira, Achando que isso é para a eternidade, Entrar no desespero, Numa angústia profunda, Numa depressão, Achando que não vai ter mais jeito, O inimigo já sugestionando aí, Pensamentos de morte, Aleluia, Alguns até querendo, Será que eu, É a minha hora mesmo, Eu acho que não tem mais esperança, Não, Não pense isso em nome de Jesus Cristo, Pelo poder do sangue de Jesus, É um momento, Viva o momento, Não deixe o momento dominar você, Se o momento que você está passando, É um momento de dor, É um momento de noite, É uma noite de choro, É um momento de sofrimento, Então passe por esse momento, Sabendo que é apenas um momento, E confiando em Deus, Daqui a pouco vai passar, Passe nesse momento, Acreditando no Senhor teu Deus, Mas só passe, Não coloque uma máscara, Achando que não é, Por quê? Porque isso lá na frente, Aleluia, Vai reverberar, Vai trazer consequências, Vai trazer traumas, Vai trazer consequências piores, Então chora logo, O que tem para chorar, É para a gente chorar, Vamos chorar logo, Tudo que tem para chorar, É para sofrer, Vamos sofrer logo tudo, De uma vez, Não é, Para sair leve, Não coloque uma máscara, Não coloque, Aí não tem que tapar o sol, Com a peneira, Dizendo que está tudo muito bem, Se não está, Não está bem, Não está bem, Não coloque uma máscara no rosto, Para agradar a A ou a B, Para dizer que, Para todo mundo que está legal, Que está tranquilo, Só para agradar, Só para sorrir, Ninguém precisa saber dos seus problemas, Também não preciso, Eu também demonstrar alegria, Eu nem não estou sentindo alegria, É assim que a vida continua, Se você fosse, Se tentar ir, Esperar as pessoas, Os bordões da vida, Que as pessoas dizem, Eu sei, Às vezes a gente até diz, Também a gente fala, Que não precisa, E a gente não precisa saber, Mas a gente também, É muito madurinho, Não é, Muito bem taludinho, Madurinho, Madurinha, Para entender, Principalmente maduros espiritualmente, E a Bíblia requer isso, De mim, De você, Para saber, Quando o outro, Nós temos limitações, Quando o outro não está legal, Ele não está legal, Se ele precisa, Não vai orar, Se eu oro daqui, Só oro por ele lá, Se ele me pedir, Por quê? Porque eles têm limitações, As pessoas têm limitações, As pessoas às vezes, Querem se resguardar, Na sua dor, Mas só não eternize, Essa dor para você, Não pense que ela vai ser, Para sempre, Deus sabe, Como você está, Deus sabe, Como está a sua alma, E dependendo do nível, De processo que você está passando, É até natural, Você sentir dor, Se decepcionar, Se frustrar, Porque ninguém vai agradar, Todo mundo, Todo tempo, Não é verdade, Se a gente não agrada, Consequentemente, Também não vamos agradar, Então é natural, A gente depositar, Expectativa demais, Aleluia, E achar, Que Deus vai, Vai, Que as outras pessoas, Vão, É, Como isso, Fugiu a palavra, Vão, Tentar aí, É, Chegar ao nível, Das nossas expectativas, Muitas das vezes, Não, Às vezes, Não é nem por maldade, É porque as pessoas, São o que são, E nos decepcionamos, E porque nos decepcionamos, Achamos que a pessoa, Já não é mais digna, Mas não é por aí, A gente já está madurinho, Bastanto, Para entender, Que a gente se decepcionou, Porque foi a gente, Que depositou expectativa, O outro nunca disse, Que sempre iria, Essa expectativa, Então, A gente é maduro, Da nossa parte também, E crescimento espiritual, A gente saber, Meu irmão, Passar por tudo isso, É natural, Você sentir doce, Decepcionar, Se frustrar, Deus sabe, Como está o seu coração, Isso é o importante, É o que nos basta, Então, Passe por esse momento, Mas passe com Deus, Passe no vale, Da sombra da morte, Se for preciso, Mas passe com o Senhor, Abaixo lindo, Um texto que a Bíblia diz, Que ainda, Se eu não me engano, É lá em Isaías, Que ele diz, Se passarem pelas águas, Elas não te submergirão, Se passares pelo fogo, Eles não te queimarão, Que coisa linda, Eu passarei contigo, O Senhor passa conosco, Você não está só passando nesse deserto, Então, Passa no deserto com o Senhor, Passa confiando em Deus, Porque o salmista, Meus amados, Diz ali também no salmo, De número 125, Que os que confiam no Senhor, São como os montes de cião, Que não se abalam, Mas permanecem para sempre, O salmo 30, Aqui no verso 5, Que eu acabei de ler para vocês, Diz, O choro pode durar uma noite, Isso significa, Que esse sofrimento, Tem limite, Meu irmão, Só de ler isso, Já é libertador, É ou não é? Porque a gente, O problema chega, A gente se agarra com eles, Minha gente, Com unha e dente, Como se fosse nosso, E a gente é que, Fica uma raiva, Fica abumurado, Para fazer, Com que ele cresça, Na nossa vida, Porque a gente quer, Porque quer, E nunca a gente para, Para pensar, Que ele não é para sempre, Ele não veio para ficar, Ele está de passagem, Ele está passando, Mas a gente fica, Se agarrando, Ai ele chegou, Ai ele ficou, Ai não sei o que, Mas ele vai passar, Em nome de Jesus Cristo, A tua lágrima, Tem limite, O teu sofrimento, Tem limite, A tua dor, Tem limite, Esse processo, Derrestroplácio minédia, Tem limite, Essa crise, Tem limite, As dificuldades, Que você está vivendo, E eu também, Tem limite, Esses problemas, Que estamos vivendo, Tem limite, Esses problemas, Que estão tirando, A nossa paz, Ele tem limite, Pode ser só, Uma noite, Pode ser só, Essa noite, De repente, Durou só a noite, De ontem, E nessa, E nesse, Durante esse dia, Você já está aí, Alegre, Quem sabe, Você passou a noite, De ontem, Passou o dia, Que para você, Ainda é uma noite, Mas, Está nascendo, Para você, A alegria, Para a tua vida, Que vai mudar, O teu dia, Que vai mudar, Os dias da tua vida, Se você soubesse, O que Deus está, Preparando para você, Do que Deus já, Reservou para você, Nos outros dias, Nos próximos dias, Você se alegrava mais, Eu também, Você chorou ontem, Sofreu ontem, Ficou cansado, Cansada ontem, Passou a noite, Chorando ontem, Gritando com travesseiro, Lágrimas que desceram, Que já não tinha, Nem mais lugar, De tanto, De tanto, Que você, Verteu lágrimas, Fez nadar, Sua cama, Em lágrimas, Como diz o salmista, Em outra passagem, Aqui bíblica, Que as lágrimas, Desceram, Foi a mudança, Você sofreu muito, Só que agora, Está, Meu irmão, Chegando o amanhecer, Para você, Começando um novo dia, Eu sei, O amanhecer, Vai ser diferente, Então, Não traga, Não arraste, A sua noite, Para a sua manhã, Não, Não arraste, A sua noite, De dor, De luta, De sofrimento, Para levar, Para o outro dia, Não, Porque é uma passagem, Você já observou, Que uma porta aberta, É uma oportunidade, Mas uma oportunidade, Que é uma porta, É uma passagem, A gente sai, De um ambiente, Para outro, Não é, De uma sala, Para um quarto, De um quarto, Para uma sala, De um quarto, Para um corredor, De um quarto, Para o banheiro, Do banheiro, Para um outro ambiente, Não é verdade, Já olhou isso, Um corredor, Para uma cozinha, Uma sala, Para uma cozinha, É o ambiente, São a passagem, É o que é, Que diferencia, Um do outro ambiente, Onde é, O rito de passagem, É a porta, É quando você passa, Às vezes, A porta está, Com o trigo, Eferrujado, Vai de tempo, Que não passou, Há muito tempo, Que espera, Essa porta se abrir, A gente clama, Hora, Roga, Pede, É a noite, E o senhor, Abre a porta, Amanheceu, Mas aí, A gente diz, Cadê? Vem sol da justiça em mim, Vem, Eu quero, Eu quero essa benção, Mas é você que tem que passar, E eu e você que temos que passar, E para passar, É um processo, É esforço, Não é? Eu tenho que reunir energia, Força, Vigor, Para passar pela porta, Não é verdade, Para chegar em um ambiente, Que eu quero, Que você quer, Ou seja, Para chegar em uma nova história, Numa nova, Numa nova cenário de vida, Que Deus está abrindo, Para mim e para você, Então, Entenda isso, Às vezes, A porta já está aberta, Não é? O seu amanhecer, Já amanheceu, Mas você ainda não teve essa, Reuniu essa coragem, De atravessar, Porque você, Não está crendo, Que aquilo, É tão grande, Que aquilo é para você, Ou quem sabe, Porque é muito pequeno, Você desvalorizou, Achando que não é bem isso, Que você pediu, Então, Não é isso que Deus vai lhe dar, O seu amanhecer, Vai ser com alegria, Mas é a partir do momento, Que você passa, Passe, Você recebe essa palavra, Então, Eu profetizo para a sua vida, Que essa noite, Meu irmão, Você vai passar, A melhor noite da sua vida, Que essa noite, Vai ser a melhor noite, Da sua vida, Que a partir de hoje, Nós vamos ter, Dias melhores, Que você vai viver, Dias de alegria, Que você vai viver, Dias de paz, Que você vai viver, Dias de vitória, E a tristeza, Não vai te dominar, Esse processo, Não vai te dominar, Essa crise, Não vai te dominar, Esses problemas, Não vão te dominar, Receba alegria, Nessa noite, Receba paz, Nessa noite, Receba a graça, Do Senhor, Nessa noite, Receba alegria, Na tua alma, Receba alegria, No teu espírito, Porque o choro, Pode ter durado, Uma noite, A noite de ontem, Passado esse dia, Mas o teu amanhecer, Está chegando, A tua manhã, Está chegando, O que Deus preparou, É alegria, Para a tua vida, Se você recebe, Coloca isso, Nos comentários, Testifica aí, Diga, Eu recebo, Eu tomo posse, Da alegria, Do Senhor, Na minha vida, Eu recebo, A alegria, Na minha família, Vai isso aí, Vai confirmando a palavra, Vai escrevendo, Vai digitando, Vai recebendo alegria, No teu casamento, Vai recebendo alegria, No teu ministério, Na tua vida espiritual, Dentro da tua casa, Da tua família, Dentro do teu lar, Vai reproduzindo, Essa palavra, Você não faz ideia, Da importância, Que isso tem, Por quê? Porque você está, Confirmando, Está concordando, A palavra, Que você já recebeu, E a Bíblia, Diz que a palavra, Tem poder, Então testifica isso, Testifica dizendo também, Abrindo a sua boca, Testifica dizendo, Testifica escrevendo, Testifica falando, Digitando, Eu recebo alegria, Eu tomo posse, Da alegria, Amém? Por que, Irmão Rosa? Porque o choro, Pode ter durado, A noite inteira, Só que, Só que o amanhecer, Está nascendo, Para você, Um novo tempo, Está chegando, Para você, Para tua casa, Para tua família, Para tua saúde, Tocando na tecla, Da tua necessidade, A última palavra, Da tua vida, Não é do médico, A última palavra, Na tua vida, Não é do advogado, Não é do juiz, Não é do promotor, A última palavra, Na tua vida, Não são dos homens, A última palavra, Na tua vida, Não são das pessoas, Que lançaram, Sobre a tua vida, A última palavra, É do Senhor, Então receba, Paz na tua alma, Receba alegria, No teu coração, Amém? Vem comigo, Então, Em oração, Vamos orar o Salmo 30, O qual acabei de ministrar, Para vocês, Vamos tomar posse dele, Em oração, E na sequência, Eu intercedo, Por sua vida, Exaltar, Exaltar, Exaltar-te-ei, Ó Senhor, Porque tu, Me exaltaste, E não fizeste, Com que meus inimigos, Se alegrassem, Sobre mim, Senhor, Meu Deus, Clamei a ti, E tu, Me saraste, Senhor, Fizeste subir, A minha alma, Da sepultura, Conservaste, Minha vida, Para que não, Descesse, Ao abismo, Cantai ao Senhor, Vós que sois, Seus santos, E celebrai a memória, Da sua santidade, Porque a sua ira, Dura só um momento, No seu favor, Está a vida, O choro, Pode durar uma noite, Mas a alegria, Vem pela manhã, Eu dizia, Na minha prosperidade, Não vacilarei, Jamais, Tu, Pelo teu favor, Fizeste forte, A minha montanha, Tu encobriste, O teu rosto, E fiquei perturbada, A ti, Senhor, Clamei, E ao Senhor, Supliquei, Que proveito há no meu sangue, Quando desço a cova, Porventura, Te louvará o pó, Anunciará ele a tua verdade, Ouve, Senhor, E tem piedade de mim, Senhor, Seu meu auxílio, Tornaste o meu pranto em folguedo, Tiraste o meu silício, E me sigiste de alegria, Para que a minha glória, Te cante louvores, E não se cale, Senhor, Deus meu, Eu te louvarei, Para sempre, Pai celestial, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus de unção, Deus de renovo, Deus de bondade, Deus de compaixão, Deus fiel, Redentor das nossas almas, Glorioso, Poderoso, Majestoso, Digníssimo, Senhor, Não temos palavras para agradecer, Engrandecer, Exaltar e bendizer o teu santo nome, Na beleza da tua santidade, Obrigado, Senhor, Pelo ar que respiramos, Obrigado pelo dom da vida, Obrigado pela saúde, Obrigado pela tua providência, Obrigado pelo teu renovo, Obrigado pela tua graça, Obrigado pelas tuas potentes mãos, Nos sustentando, Obrigado pela nossa família, Obrigado pelo teu cuidado, Obrigado, Senhor, Rendemos graças e louvores a ti, Ouve a nossa oração, Ouve o clamor deste homem, Desta mulher, Ouve a petição, Pai, De cada pedido de oração, Que está sendo feito aqui nesta live, Vai liberando o teu perdão, Vai tocando na tecla da necessidade, Na vida de cada irmão, Perdoa os nossos pecados, Perdoa as nossas transgressões, Perdoa os nossos delitos, Perdoa as nossas faltas, Perdoa as nossas falhas, Perdoa os nossos erros, Perdoa as nossas iniquidades, Perdoa as nossas omissões, Tudo aquilo que ferimos, Pai, Tua santidade, Nos perdoa, Senhor, E nos cobre com o poder do sangue de Jesus Cristo, O sangue do Cordeiro vivo, O sangue da nova e eterna aliança, Nos cobre, Pai, Com o poder do sangue, Cobre a nossa casa, Com o poder do sangue de Jesus Cristo, Cobre o nosso lar, A nossa família, Com o poder do sangue de Jesus Cristo, Cobre, Pai, A nossa família, Pai, Cobre tudo o que nos pertence, Com o poder do sangue de Jesus Cristo, Blindando assim, Das astutas ciladas do diabo, Senhor, Nos reveste com o teu poder, Nos reveste com a tua graça, Nos reveste com a tua glória, Nos reveste, Senhor, Com a tua unção, Senhor, Nos reveste da tua bondade, Dá-nos graça, Dá-nos força, Entra com a tua providência divina, Derramando do teu poder, Derramando da tua glória, Vai visitando a cada vida, Visitando a cada casa, Visitando a cada lá, Visitando a cada vida, Meu Pai, Que está clamando nesta noite, Pedindo as tuas bênçãos, Pedindo a tua força, Pedindo o teu renovo, Pedindo a tua unção, Pedindo a tua direção, Remove impedimento na vida deste homem, Meu Pai, Remove impedimento na vida desta mulher, Que tem buscado as bênçãos, Que tem buscado algo financeiramente, Uma porta de trabalho, Uma causa na justiça, Algo que eles necessitam do Senhor, Que o Senhor conceda a bênção, Que o Senhor conceda a vitória, Que o Senhor conceda a graça, Que o Senhor conceda a unção, Para a glória do teu nome, Meu Pai, Vai tocando a tecla da necessidade, Da vida desta mulher, Da vida deste homem, Meu Pai, Que tem pedido a restauração do seu lar, Que tem pedido a restauração do seu casamento, Que tem pedido, Meu Pai, Para o Senhor libertar o marido, O ex-marido, A esposa, A ex-esposa, Do adultério, Da promiscuidade, Da pornografia, Dos pecados sexuais, Das drogas, Do alcoolismo, Das bebidas alcoólicas, Libertar, Meu Pai, Das jogatinas, Que o Senhor conceda a bênção, Que o Senhor conceda a vitória, Que o Senhor conceda a graça, Que o Senhor dê confirmação nos relacionamentos, Que o Senhor abençoe o ministério, Da vida deste homem, Ministério da vida desta mulher, Abençoe este obreiro, Abençoe, Meu Pai, Esta obreira, Abençoe a vida espiritual deste homem, A vida espiritual desta mulher, Toca na tecla da necessidade, Ó Pai, Do teu filho, Da tua filha, Abençoe a vida amorosa, De cada irmão, De cada irmã, Meu Pai, Do viúvo, Da viúva, Do solteiro, Da solteira, Ajuda, Meu Pai, Toma nas tuas mãos, Manifestando a glória, O poder, A unção, Em nome de Jesus Cristo, Para a glória do teu nome, Meu Pai, Toca na parentela, Os de perto, Os de longe, Ajuda, Reveste, Revela, Guarda, Cura, Meu Pai, Que está enfermo e doente, Quebra todo o mal, Desfaz o impedimento, Desfaz a atuação das trevas, E isso tudo, Nós te pedimos, E já te agradecemos, Repara a glória do teu nome, Em nome de Jesus, Amém, E graças a Deus, Amém, Amém, Meus amados, Que Deus te abençoe poderosamente, Abençoe sua vida, Abençoe sua casa, Abençoe sua família, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Eu profetizo que você e sua casa, Você e sua família, Servirão o Senhor, Debaixo do sangue de Jesus, Com as bênçãos do Salmo 30, O choro pode durar uma noite, Mas a alegria virá ao amanhecer, Amém, Você crê? Então declara isso aí nos comentários, O choro pode durar uma noite, Mas a alegria virá ao amanhecer, Amém, Meus queridos, Gratidão, Obrigado pela sua audiência, Gratidão a todos que estão comigo, A todos que conseguiram chegar, Não é? Que Deus abençoe sua vida, Muito obrigado, Gratidão mesmo, Que Deus não só abençoe sua vida, Mas toda a sua família, Em todas as áreas da sua vida, Meu irmão, Minha irmã, Deixa seu like, Insista aí, Não desista no deixar, Nos ajuda a fazer a obra, Deixa seu like, Compartilha nas suas redes sociais, Tá certo? Convida os amigos e irmãos mais chegados, Parentes, amigos e irmãos familiares, Pra estar aqui conosco em oração, À madrugada, Voltão às três da manhã, Em oração, Clamando e buscando a face do Senhor, Conto com todos vocês, E se não tiver às três, Assiste em outro horário, Mas não deixa de tomar posse da bênção, Se não puder, Por algum motivo e outro, Mas passa, Deixa seu like, Passa, Deixa o vídeo aí, Correr algum tempinho aí, Pra nos ajudar, Combinado, Nos mais olhos, Se é voto, Proposta, Oferta de amor, Tá fixado na live, Como na descrição do vídeo, O que nos envia é bênção, Que Deus abençoe e multiplique, Um forte abraço, Beijo tá lá no seu coração, Até às três da madrugada, Ou então até, O próximo vídeo, Tchau!